Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, acho que ouvem Não estou nem ali, não estou nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrasar sem fim Meu amor, não há mal nem o gozar assim Ó meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer, acho que ouvem Não estou nem ali, não estou nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz e viver pra ti Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha Meu amor, deixa o tempo se arrasar sem fim Meu amor, não há mal nem o gozar assim Ó meu bem, acredite no final feliz Meu amor, meu amor